Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo do canal Adalto Jogos Todos os dias tem vídeo novo neste canal maravilhoso Sempre às 10 horas da manhã, um vídeo, continuação do outro, Minecraft, tá? Seguinte, no vídeo anterior, dei uma capinadazinha aqui em volta do meu lote Porque eu quero deixar aqui a minha casa bem protegida Então eu quero, tipo, dar uma isolada aqui na minha casa E também a gente está atrás da nossa vila, né? Da nossa vila não, né? Estamos atrás de alguma vila Vamos dormir para a gente continuar seguindo o caminho que eu estou criando para a gente procurar vilas E olha só, a gente já foi para muito longe da casa e a gente não encontra vila Não encontramos de jeito nenhum, ó Temos frango, temos espada, temos pá Acho que eu posso fazer mais pás, né? Deixa eu fazer umas duas pás Porque se no caminho eu encontrar cascalho Eu vou querer cascalho Vamos seguir o nosso caminho das tochas Vou querer cascalho para fazer Os concretos, né? Lá da minha casa que eu preciso terminar meus concretos Olha aqui o meu caminho de tochas, gente Está bem longo já esse caminho, hein? Ó Ó Tô seguindo aqui meu caminho das tochas para não me perder Aqui que ficou um pouquinho complicado Deixa eu subir por aqui Depois a gente cria uma escada ali Aí, ó Voltei, reencontrei as tochas Vambora Isso aqui é cascalho? Isso é cascalho? Não, né? Não Vamos subir então aqui Ó Aí Meu caminho das tochas Tudo isso para não me perder mais Perfeito, gente Não vou mais me perder Aqui no Minecraft O que é isso aqui? Caverna? Eita, que buracão Vamos sair daqui Ó Maravilhoso meu caminho de tochas Fala a verdade Ó Já estamos bem longe da minha casa E não tem nenhuma expectativa de nenhuma vila por perto, tá? Deixa eu comer cenoura Ó Ó, fiz Ó, fiz É, uma escadinha aqui Caramba, gente A gente foi fazer a nossa casa muito longe De qualquer vila Ó Vim aqui para essas árvores diferentes Fiz aqui, ó Uma pontezinha Subimos aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Opa Para cá as tochas Olha isso, gente Olha o tamanho já disso daqui Já está enorme E nada Ó Já que agora eu tenho pá Vou fazer uma torre aqui em cima Para ver se eu encontro alguma vila Vamos fazer uma Uma torre aqui bem alta Nada de vila aqui por perto, hein Caramba, olha só, gente Conta a árvore aqui Aqui é uma floresta bem fechadona, hein Qual é a direção que eu tenho que ir Vou vir para cá Ou vou vir reto para cá Porque não tem nenhuma expectativa de vila para nenhum dos lados aqui Nenhum dos lados Minha casa é para cá Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Vamos continuar seguindo aqui Reto Uma hora a gente vai encontrar uma vila, gente Impossível que a gente não vá encontrar nenhuma vila Eu seguindo nesse método que eu estou fazendo aqui De caminhos de tochas É impossível a gente não encontrar nenhuma vila Então aqui, ó Vamos ver se eu consigo Sem cair Aumentar essa minha ponte Ai Quero chegar lá do outro lado Nessa ponte aqui Vamos ver se eu consigo Oh Cai Galera, vamos lá, hein Lembrando que todos os dias Tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal, hein Sempre às 10 horas da manhã Ó, eu tenho que emendar isso daqui Será que estou reto? Não sei se eu estou fazendo na direção certa Mas vamos lá Oh, cai Eu quero emendar essas pontes aqui Vocês estão entendendo? Ó, isso aqui é cascalho? Se for cascalho eu quero É cascalho? Eu quero sim Pra fazer concreto Né, gente? Ok, ó Enquanto a gente não encontra o que a gente tem que encontrar Eu vou Seguindo aqui a minha vida, né Ai Vamos que emendar essa ponte Sem cair, hein, Adalto Por favor Gente Nossa, não posso não ficar caindo desse jeito Construir ponte é mais difícil do que eu imaginava Eu fiz ponte com... Fiz umas colunas aqui Ai Já sei Vamos Que difícil Ai Aí, ó Ó Deu certinho Perfeito Agora deixa eu destruir isso daqui Aqui de badago, não Pronto Agora vamos subir aqui Pronto Tcharam Pronto Agora aqui, ó Minha ponte tá tudo certinha Vamos seguir aqui Vou colocar uma tocha aqui em cima Só pra não me perder Pra qual lado que eu vou aqui agora? Não tem como colocar tocha em cima Das árvores, né Só nas madeiras Então aqui, ó Pra eu não me perder Ó Caminhozão de tochas, hein, gente Caminhozão de tochas aqui, ó Vamos Vamos, vamos, vamos Não vou quebrar essas árvores, não Isso aqui tudo pra gente criar um caminho Não tem como colocar isso aqui, ó Então Vamos Eu não posso Não posso ficar dando Aí, ó Não posso deixar o caminho sem ter tocha não, sabe? Pra não me perder, de jeito nenhum Ó, aí agora que vamos descer Vamos fazer uma escada aqui descendo Aqui Ó, tem caverna aqui, hein? Vamos fazer uma escada aqui Uma árvore aqui no meio do caminho Cadê tochas? Olha, gente Maravilhoso, hein? Deixa eu dar uma iluminada aqui nessa escada Pra eu entender que é aqui que sobe Isso aí, sobe aqui Deixa uma tocha aqui embaixo Vamos seguir esse caminho aqui Tá ficando de noite Eita, não Aqui Caramba Acho que eu Me meti numa cilada aqui, hein? Vou fazer uma escada descendo aqui Ó, aqui desce Aqui tem um degrau É, aqui ficou um pouquinho difícil de descer Tá ficando de noite, gente Eu sei que tá de noite, tá? Mas eu tô deixando aqui de propósito Porque, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu já tô no alto aqui E vou fazer uma torrezinha Aproveitar que eu já tô no alto Aqui é o fim dos tempos Daqui a gente decide pra onde que a gente vai Deixa, opa, deixa eu pegar essa tocha aqui Eu quero aproveitar o fato de estar de noite Pra ver se eu consigo ver alguma coisa Porque as vilas Elas são iluminadas, né? Elas têm tochas Então, quero ver se eu consigo ver agora à noite Talvez fique até melhor Pra gente ver algum pontinho Iluminado E eu acho que não vai ter não, hein? Ó, isso aqui é meu caminho de tochas Olhando pra cá Essas partes aqui iluminadas É o meu caminho de tochas Eu não posso cair aqui de jeito nenhum, hein, gente? Ó, não tem nenhuma Nenhum pontinho iluminado Em nenhuma direção aqui Deixa o sol ir embora Pra ver se Talvez facilita a minha visualização Que bonito o pôr do sol Tá vendo? Essa parte aqui iluminada Essa parte aqui iluminada É o meu caminho que eu tô criando Fiz pontes Pra gente chegar em alguma vila Aí agora que eu fiz essa torre Alta pra ver se eu encontro Algum pontinho iluminado Mas não encontro nada Tem nada iluminado aqui Pra gente encontrar a vila Nenhum caminho pra vila, gente Vambora, então Vamos pegar pá Deixa eu comer aqui uma cenourinha E vamos descer Era pra eu ter trago, gente A cama Uma cama, né? Eu sei que eu vacilei Eu tenho que fazer uma cama E trazer ela junto Caiu, durmo e volto Ó, tem Pronto Aqui é o limite Vamos voltar pra casa Ó Não dá bobeira não, hein Cai nos Posso ficar levando dano, não Ó, sobe aqui Cima das árvores Pontezinhas Várias pontes eu fiz, hein Olha isso, gente Tá gigantesco Esse meu caminho de Esse meu caminho Olha isso daqui, gente O tamanho disso Eu já tô muito longe Da minha casa, já Opa Me tentaram acertar uma flecha Não conseguiram, ainda bem Ó, vamos Vamos voltando Ó Tocha aqui Tochas Ai, ai, ai Sem cair, Adalto Opa Ó, zumbis Ai, que sonso Eles caíram na água Ao invés deles virem Em cima da ponte Eles caíram na água E aqui, ó Eu vou seguindo o meu caminho Que de volta pra casa Vambora Vambora Ah é, ai Zumbi, Aranha e Equipe Vambora 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 Pronto Caramba Caramba, já tô no nível 23 Não quero morrer, hein Caramba, que longe, gente Que eu tô da minha casa Tô muito longe Tô muito longe Olha isso Ai, ai Sem levar dano Ó, caveiras Ó, caveiras Não, você não vem não Vocês não vem não, hein Caveiras Ó, ó As flechas Sobe, 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 sobe Gente, perfeito O caminho de tochas Pra ir embora, tá Ai Eu só tenho que resolver Essas Essas quedas aqui A caveira tá vindo atrás de mim Nem olho pra trás Ai, outra caveira aqui Ai Consegui escapar da flecha Olha minha casa Tá chegando minha casa Maravilhosa Maravilhosa minha casa Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir Calma aí Calma aí Vou aproveitar Que tá de noite E eu quero osso Pra fazer Pra fazer coisas Vamos lutar contra essas caveiras aqui Toma, 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 toma Morre Vai, morre Caramba, que demora Toma Novas receitas O que que eu peguei ali? Para de me atirar Ae, consegui Ai meu Deus Estão me ligando Agora não é hora de ligar não Estou gravando Minecraft Deixa eu voltar aqui pra casa De jeito nenhum Desliguei Vamos lá Cenoura Vamos comer a cenoura Nossa gente Perdi muito coração, hein O que que eu consegui aqui diferente? Consegui flecha Que eu já tenho Um osso só, gente Um osso só Consegui um arco Poxa, eu pensei que eu ia conseguir mais osso Consegui um só Vamos Ver se tem mais caveira aqui pra gente lutar Porque caveira é bom que a gente consegue osso E com osso A gente consegue Gente, não se liga pras pessoas Mas Hoje em dia manda mensagem pras pessoas Não se liga mais Entendeu? Estou gravando Minecraft Não tem como Prioridades Olha só Consegui um ossinho só Deixa eu guardar ele aqui Em algum lugar Deixa ele aqui Muda de carvalho escuro Deixa aqui Depois eu planto Maçã Filé Tochas Vamos continuar o nosso caminho Deixa eu ver O que que eu preciso Pra ter uma cama Cadê cama? Como que faz uma cama? Tenho que achar ela aqui Primeiro Aqui Cama Uai Cama A gente precisa de uma cama Como assim? E corante Tá Eu quero fazer uma cama Normal Sem ser colorida O que que eu preciso? Que eu não vou pegar Minha própria cama E levar ela Quero cama normal Sem ser cama colorida Deixa eu pegar a lã Lã branca E lã cinza Travessa Vem o mar Gente Estou com uma música Do J Balvin Na cabeça Mas eu não vou cantar Não pra vocês Vou poupar vocês disso Como que faz uma cama Gente Normal Será que tá aqui A cama Eu não tô vendo Não Só tem cama colorida Aqui Não quero cama colorida Quero cama Normal Que aí eu ia dormir No caminho Vou levar minha cama Será? Será que eu levo Minha cama? Não sei se é uma boa ideia Mas eu vou levar Mas eu vou levar Vambora 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 Aí eu volto Pra casa Quando eu tiver Sem alimento Ou quando eu tiver Sem tochas Aí ó A gente vai quebrar Essas árvores Aqui tudo de novo Pra fazer mais tochas Vamos lá Vamos seguir Nosso caminho Aqui Vamos seguir Nossa vida Nosso caminho De tochas Agora eu não me perco Nunca Me perco Jamais Deixa eu subir Aqui 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 Ó Aqui tá errado Tem que ter um degrau Aqui Isso Aê Opa Com muito cuidadinho Pra não levar dano Nível 23 Eu tô hein Gente Não quero morrer não Quero perder Esses meus níveis Aqui não De jeito nenhum Sobe 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 Desce Agora Tudo isso Pra gente encontrar Uma vila Sem perder Ó o Enderman Não sei se vocês Conseguiram ver Tudo isso Pra gente encontrar Vilas Sem Perder o rumo Da casa Ó Fiz essa ponte Que não existia Que tá um pouquinho Sinistro Aí tem duas cavernas Aqui Uma de cada lado Vamos subir Aqui Corre 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 Aí Sobe Música Música Triste Não gosto Aí Ó Caramba Gente Olha esse caminho Gigantesco Ai Pensei que eu ia cair Não posso deixar Isso aqui Acontecer De novo Não Vamos fazer Aqui uma Uma espécie De escada Já tem Aqui É Pouca coisa Mas seguro Ó Tem abelhinhas Aí Voando Olha isso Aqui Opa Descer Aqui A escada Ó Tem caverna Aqui Isso Só fechei Só fechei Ali Pra Fazer Minha Escadinha Só Ver Aqui Caramba Gente Que caminho Zão De Aqui É o fim Dos tempos Certo Quase que eu Caio Gente Vocês viram Né Aqui É o fim Dos tempos Vou continuar Vou seguir Reto Isso daqui Olha o Enderman Vou seguir Reto Aqui Vou fazer Uma escada Pra eu Descer Aqui Opa Ficou Longo Ficou Grande Isso daqui Vou cair Aqui Vou levar Um daninho Nossa senhora Foi maior Do que eu Imaginava Esse daninho Que eu levei Ó Aqui 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 Ai Ai Pensei Que eu ia cair De novo Que susto Ó Aqui Mais um Degrau Meu Deus Tô querendo Fazer Uma escada Aqui Pra eu Descer Sem Sem Me matar Deixa eu comer Um franguinho Nossa Tô com pouco Coração Nada de morrer Aqui fora de casa Por favor Olha o Enderman Mas o Enderman Não faz Nada Não Se eu Não Mexer Com ele Ó Aqui Minha escada Tá ficando Linda De bonita Desce Aqui Na escada Adalto Come mais um Franguinho Pronto Agora eu Recuperei Tudo Cadê Tochas Tochas Pra fazer Meu Caminho Pronto Aí ó Daqui A gente Pega E desce Vamos Seguir No plano Vou Seguir No chão Aqui Mesmo Eu queria Seguir No alto Mas Seguir No alto É um Pouco Difícil Porque Tem que Ficar Fazendo Escadas Eu Acho Que Seguir No chão Vai ser Mais rápido A gente Encontrar As coisas Acredito Eu E Espero Eu Aí de vez Em quando Eu faço Umas torres Altinhas Pra eu Me Localizar Pra cá Vem pra cá Vem pra cá Gente Impossível Que desse Desse A gente Não vai Encontrar Vila Nenhuma Impossível Pra cá Pra cá Vamos Subir Aqui Um pouquinho Opa Ó Tem caverna Aqui Perdi 64 Tostas Só Eu tenho Agora Tem um Buraco Aqui Eita Cheguei 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 Num vale Aqui Num buraco E Nada De vila Vamos Descer Aqui Opa 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 Já tô Voltando Aqui Não Eu não posso Ficar Deixa eu Acabar Com esse Caminho Aqui Que eu Já tava Voltando Já Pro Minha Pro Meu Caminho De Tochas Não Vou Voltar Pra Mesma Direção Que que é Isso Aqui Gente Ó Tá Sinistro Aqui Em Um pouquinho Sinistro Tá Isso Daqui Vou Ter Que descer Aqui Gente Vamos Descer Aqui Não Sei se Vai Ser Fácil Subir Vai Por Enquanto Tá Fácil Subir Ó Aqui Tem Uns Cascalhos Aqui Vamos Ver Se Nossa Gente Isso Que eu Tô Fazendo É Um Pouquinho Perigoso Tá Isso Que eu Tô Fazendo Aqui É Um Pouquinho Perigoso Porque Eu defini Meu Ponto De Renascimento Peguei Cadê Minhas Tochas O que Que é Isso Aqui Ah É Uma Bolsa De Tinta Vamos Subir Aqui Misericórdia Vamos Seguir Aqui Um Pouquinho Escuro Isso Daqui Mas A gente Vai Embora Eu Só Espero Não Não Estar Voltando Né Pra Nenhum Lugar Que Eu Já Estive Deixa Eu Fazer Uma Torre Aqui Pra Ver Se Eu Consigo Me Localizar Ou Pra Ver Se Eu Se Tem Alguma Direção Que A gente Possa Ir Caramba Gente Estamos No Meio De Uma Florestona Olha Isso Meu Deus Nossa Aqui Tem Uma Cachoeira De Lava Cachoeira De Lava Aqui Nada Nada De Vila Por Perto Nada Nada De Vila Por Perto Vou Continuar Indo Aqui Nessa Direção Aqui Nada 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 De Vila Por Perto Eu Só Espero Não Tá Tipo Circulando Aqui Indo Pro Mesmo Lugar Tipo Girando Em Círculos Não Tem No Próximo Episódio A Gente Continua Procurando Pela Vila Certo Um Beijo Pra Vocês Se Inscreva Lembrando Que É Todo Dia 10 Horas Da Manhã Que Tem Vídeo Novo Aqui No Canal Tchau Tchau